E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Mortal Kombat 4. É, galera, estávamos aqui enfrentando o Jarek, né, parei nesse save state lindo. Então vamos continuar. Já saiu, calma. Aê, filho. Desgraçado. Filho da mãe. Apelação já, vem na apelação. Vem, vem, vem. Beleza, então toma. Nossa, linda. Nossa, ele tem o poder do Kano? Sai! É, nóis. Será que o Jarek é o que, galera? Uma versão de Kano? Ele é da... Da turma do Kano? Deve ser, né? Porque se eu me lembro bem, o Kano, ele é tipo... Eles são ladrões, né, o grupo dele. Matadores de aluguel, não sei, não lembro direito. Ah, filho, está indo bem, hein? Ó. Ó o RNG do jogo delicioso. Vem, então. Vem, então. Que delícia, cara. É assim que eu gosto, cara. Será que dá agora? Vamos ver. Pera aí. Foi aqui, foi aqui, foi aqui. Não. Mas ganhamos, cara. Que delícia. Deixa eu... Dar um save state aqui, que agora é Johnny Cage. Vem, querido. Calma. Já vem. Vem, Johnny. Não. Vem, Johnny. Toma. Ah, começou, cara. Vem, Johnny. Hum, deu o poderzinho errado, meu querido. Vem, Johnny. Toma. Vem, Johnny. Errou. Filho da mãe. E tomou. E tomou. Vem, Johnny. Vem, Johnny. Caramba, velho. Vamos, cara. Vamos. Vai queimar. Queima, então. Hum. Um pixel da descida. Vem. Queima. Oi, Johnny. Beleza, Johnny. Não saiu, velho. É nóis, Johnny. Ih. É nóis, Johnny. Suave. Que delícia, cara. Ah, mano. Ah, mano. Meu Deus. Já estamos no Goro. Meu Deus. Apanhei. Tomei. Que isso, cara. Vai ficar comemorando na minha frente? Que isso, cara. Que isso, cara. Pera. Ah, funciona nele. Eu não sabia. Então, vem. Olha esse Goro, velho. Que que é, velho? Para de comemorar. Meu Deus. Shiva. Vem. Ah, mano. Eu vou apanhar tanto aqui. Para esse Goro. Em 3D. Aqui, velho. Puta merda. Eita. Nossa, mano. Não tira nada dele, velho. F. 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 Vem. Caramba, mano. Não tira nada, velho. Vou ter que dar save state, mano. Não vai, não. Pelo amor de Deus. Toma. Beleza. Tomei só um chute no meio da boca, velho. O que que é isso, aí? Que isso, cara? Caralho! Eu não entendi. Bom, preciso dar save state, aparentemente. Não agora, né? Deixa acabar os nomes continuando. Sai, mano. Sai. Então toma. Então toma. Então toma. Então... É isso. Então toma. Calma. 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 Comemora mesmo. Comemora mesmo. Comemora mesmo. Então, comemora. 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 Não, não, não. Não, mano. É muita safadeza, cara. Ah, que judiação. Que ridículo, velho. Achei que ele ia me abrir no meio, cara. Para com essa porra. Para. Com essa merda. Para. Com isso. Para. 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 Meu Deus. No pixel. Toma. Ai, mano. Isso aí mata. Isso aí mata. Por favor, cara. Não dá, mano. Tô ganhando. Essa moça. Eu tenho ganho duas vezes. Mano, como? Como, cara? Vai, Goro. Vai. Vou pular, tá? Errou. Tomou. E 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 tomou. Para. E tomou. E tomou. E tomou. E tomou. Mano, ele já... Ele já ganhou no 3D, tá ligado? E agora? Ah, vamos! E mora. E 8. Onde? E tomou. Ah, Shinnok E aí, Shinnok Hum, toma Toma, já vinha tacar caveirinho em mim? E aí, Shinnokinho Você aqui, ó, tá no lugar do Shao Kahn, hein? É você? É você Então toma Então toma, e toma, e toma E vem pra mim E toma Ah, mano, eu vou arrebentar ele, eu não acredito Vem aqui Vem aqui Calma, Shinnok, calma Calma, que eu não tô fazendo nada, calma Shinnok, Shinnok 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 Calma Não E toma E vai E vai Mas ele não tem poder, não? O poder dele é chutar, é só bater Mano, é ridículo esse boneco aí, velho, na moral Melhoraram ele depois nos próximos MK Mas esse daí tá parecendo um palhaço, mano, na moral Fala dele, né? Só fala dele Tá na hora de acabar com esse let's play Com essa série Vambora Vai, Shinnok Vai, Shinnok Ajuda eu, cara E foi Vem pra mim Diga lá É isso Nossa, só com uma joelhada no estômago Que nunca falha Aí cês tão se perguntando, né? Por que que você tá jogando só com Scorpion E não joga com o Liu Kang Que seria o mocinho, né? Tá Por que não, mano? Porque meu personagem favorito é o Scorpion E eu tô jogando com o Scorpion desde o MK1 Pra gente ver a evolução Do game Então a gente vai com o Scorpion até o fim, velho Sabe aí E vai Até onde der pra jogar com ele, né? Porque vai chegar É isso? É isso? É nóis Olha Com as Com a flecha ali Que isso, cara Você me abogou tudo ali Você é o supremo campeão do Mortal Kombat Shinnoksis Minha se over E aí? Nossa, ficou corrente do Scorpion ali, cara Ah, se não Defeating you, Sub-Zero I have avenged the death of my family and clan Now my soul can finally rest Your soul will never rest, Scorpion The Lin Kuei May have been responsible for your murder But your family's true killer still remains free If you are not the murderer Then who is? I am the one you seek To defeat my nemesis, Sub-Zero I needed the power of a Spectre You've done my being well, Scorpion But now I must return you to the Netherrealm Never Never No Que porra foi essa ali, cara Quan Chi teve um ataque epilético ali, porra Olha aí É de bom, criador da série Ah, diferenciado aí os créditos, hein Olha Mas ficou esquisito aquele Quan Chi ali É o Quan Chi, cara O bicho desgraçado, mano Na moral Ele é o pior personagem de todos De todo Mortal Kombat, cara O pior, assim, no quesito de De Filha da Putice, né Que ele é Lacaio mesmo, mano Então é isso, galera Zeramos Mortal Kombat 4 É E logo mais eu venho com a sequência aí de Mortal Kombat Pra vossas senhorias Então é isso, galera Se vocês curtiram esse Let's Play Esse vídeo Deixa o seu like aí O seu gostei Deixa o seu comentário aí embaixo Divulga um amigo E vamos continuar a saga Mortal Kombat no canal Vejo vocês nas próximas Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo Já disse Dê o seu like Dê o seu gostei E tamo junto Um abraço Quem não tá inscrito Se inscreve E vem comigo Falou, galera Tchau Tchau